Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, esse aqui eu quero, é nave, é nave, mas olha o carro, olha a cor do carro do largado, mano, o carro é uma nave, mas tá imundo, pensa num carro lindo, mano, as rodinhas Porsche, é do Harry, mas não é do Harry Potter, tá galera, não é do Harry Potter, é outro Harry Concept 272, tem um monte de todo mundo aí, rapaziada, olha que coisa linda, e tem surpresa ali pra vocês, vamos lá trocar uma ideia com a rapaziada, que eles estão lá no posto, tá lá, tudo tomando, mano, ainda bem que vai vir outra pessoa pra dirigir pra ir embora, né, ainda bem, né, você tá ligado, né, Rony, tá vindo gente aí pra dirigir o carro pra eles, você tá ligado, eu vou perguntar pra eles, será que o Dabial vai perguntar? Será que vai ser sincero? Será que vai ser sincero? Olha a cor desse Civic, jovem, olha essa cor, eu nunca tinha visto um Civic dessa cor aqui, e olha o talento, moleque, cê tá doido, é envelopado isso aqui, não é possível, deixa eu ver, não é envelope não, é tinta, é tinta, jovem, cê pintou esse carro, certeza, ele pintou o Harry? Não pintou, você é o Harry Potter ou é o Harry Harry? Harry Harry Ah, Harry, quem vai vir pra pilotar o carro a hora que vocês forem embora? Tá vindo gente aí, né? Tá Ah, então show de bola, então tá bom, né? Tô chamando o Guto, o Rafa Ah, a rapaziada tá vindo aí Cara, que cor de Civic é essa, jovem? Que coisa mais linda, mano Vim diferenciar É teu mesmo? É nosso É do, seu é do banco? É meu Aê, moleque Viu, mas tá limpo aqui assim porque você tem um lava rápido, né? Mas tá limpo Aí cê fala o que pro amigo seu que anda com o carro daquela cor, na imundícia que tá, né? Tá, aquele Geta top Ali não tem jeito, mas... Cara, o que que é aquilo, jovem? O que que é aquilo? Tem tempo, cara Tem tempo, velho? Você vai mandar no lava rápido o negócio Isso aqui, ó, consome tudo Consome tudo? Consome tudo Eita Viu? Deixa eu fazer uma pergunta pra você Quando você foi comprar o seu carro Você já queria dessa cor? Já procurei Mano, exclusivasso Faz quanto tempo que você tá com ele? Dois anos Dois aninho Baixo Roubando Entortando os pescoçalhados Por que esse filme tão escuro assim? O que cê anda fazendo, cara? Aqui em Sorocaba faz muito calor Olha lá, rapaz Que carro lindo, mano Fala aí Se não rouba a cena Cê é louco, filho Nossa, mano Nossa senhora É nave, hein? Tudo escuro Ninguém vê nada Se viu, mentiu Tá ligado? Mas tá no talento, mano Tá no talento Você indica um lava-rápido pra lavar o carro? Cara, você é um cara de pau, velho O seu amigo tem um lava-rápido Extra, master, top E você aí metendo louco Jogando migué, cara Né? Fala aí É que eu queria deixar as rodas pretas Não foi legal essa brincadeira Preta de freio Não foi legal essa Mano, as rodinhas Porsche daquela Coisa mais linda Você me faz uma dessa? Preciso terminar, cara Não dá tempo de terminar o carro Falta os bancos Vamos fazer o seguinte, ó Esse Civic aqui, ó É fixa ou não? Fixa É 20 também, né? 20 fixa Coisa mais linda Mais gostosa do pai Olha que delícia Rapaz do céu Agora vamos lá falar do jetão Vem cá Vem cá, vamos lá Vamos lá falar do jetão Mas deixa nos comentários É a cor Parabéns, viu, mano? Que carro top, velho Cê tá louco Chama atenção, né, Harry Harris? Né, Harry Harris? Ah, faz parte, né? Top demais, né, mano? Faz parte E essa passate? E o jetão? Tá aí, vou montar agora Vamos falar da passate Vai falar da passate? Vamos falar da passate A passate vem pro jet A passate mais conhecida do Brasil Nossa, já pensou se fosse? Pode Que isso? Tanta passate linda por aí Agora nós vamos trocar a cor dela Dar uma mexidinha Deixar a menininha cremosa Eu não sei mais o que é isso Não sei? Não sei mais o que é isso Mano, vamos lá Jetão Que ano que é o teu carro? 2007 2007? 2007 2.5 2.5 automático Automático E rodinha taluda e tome Como é que você fez Pra desenrolar essas rodas Que eu já sei que é difícil Tá, Fiote? Mano, eu comprei de um cara Lá no Rio Grande do Sul Nossa Foi seis meses brigando com o cara Pra conseguir comprar a roda Ô, louco, sério? Aí quem desenrolou o pneu O adaptador, tudo O Maurício DSG Que é adaptador Montagem, roda, pneu, estopa, né? Estopinha não pode faltar, né? Não pode faltar estopa O time tá formado Suspensão Não pode faltar meu amigo Juninho Um abraço pro Juninho Que é meu parceiro Pode ser Juninho Você fez um bom trabalho Juninho é o cara foda, mano Ó, antes de qualquer coisa também Você já vai continuar essa prosa Eu quero mostrar a sua saveira Porque, rapaziada Pensa num cara que tem uma saveira top É esse maluco aqui É diferenciado Fio, eu não vou nem dar spoiler Na hora que vier Só vem a pedrada e toma na cara É diferenciado Vamos lá Vamos continuar a GT Aí você mandou as rodinhas As rodas estopa montou Roda o pneu Estopa montou O Maurício DSG adaptador Faz a parte do adaptador Suspensão Juninho E só Não vai nada Só que daí faz um baita de um serviço desse Um carro zero Que nem esse Tetinho solar Completinho Top pra dar um rolê Todo lugar que chama atenção E, mano, não lava o carro Olha Olha a cor desse carro, cara Sabe o que você deu uma sorte, cara? Que o carro é bom de cor Que essa cor não aparece sujeira, mano É melhor que o prata, velho Olha isso Não, tá imundo, cara Esse carro tá imundo, velho Olha que lindo Não, mas você tem um setup aí muito foda, né, mano O problema é que eu tenho todas as peças pra montar, pra terminar de montar o carro Mas falta tempo de terminar o carro Caramba, hein, velho Tempo pra lavar, tempo pra montar os bancos O banco tá lá, já tá pronto Você tá tudo pronto Porque o interior vem claro Já tá tudo pronto O banco Você vai mandar caramelo Ou que cor que é? É, caramelo É, beijinho Chato Tá montado Chato Meia parte do carro É, vamos mostrar como é que tá Dá licença, tá, bebê Pode mostrar o que tem aí dentro Não tem nada ilícito Só tem tranqueira Tá bom Dá licença Olha lá, rapaziada A parte de baixo já tá toda no caramelo Olha a porta O que que é isso? É pintura? É pintura E aí falta montar os bancos, é isso? Pintura por mim mesmo Certinho O que? Você pintou? Eu pintei Conta aí pra galera Como que é pintar uma interna Que tinta que tem que usar O que que você tem que ter de cuidado Mais ou menos A vantagem foi Quando eu montei esse carro Pra eu trabalhar com desmanche Eu tinha uma sucata desse carro na loja Nossa, que delícia Eu desmontei o carro que eu tinha na loja Deixei meu carro montadinho, normal Aí eu levei pra chacra Fiz a preparação Limpeza Aí vem seladora Primer Tinta e verniz Aí fiz toda a pintura interna do carro Pintei as peças Depois eu fui Desmontei as peças que eram do meu carro E montei essa já pronta Então eu fiquei com o carro desmontado Uma pergunta assim bem Legal de se fazer Você precisou lixar as peças? Na verdade eu lavei com um bombril só Lixar não Lavei com um bombril só pra desengordurar Pra não tirar o poroso da Aquela parte porosinha do plástico mesmo Depois veio seladora, né? Que é a cola Primer pra dar o fundo A tinta beige Dei umas três de mão de tinta E depois o verniz fosco Pra terminar Mais umas duas mãos de verniz Aí eu montei tudo Top Carro lindo Zica do pântano Você trocou esse painel também? Aquela central ali? Trocou Mais novo, né? Coloquei o comando de ar-condicionado 2010 É, e o volante também, né? A central multimídia e o volante Coloquei que 2010 Eu tinha tudo na loja Então foi mais fácil de montar Você não tem as peças lá na loja pra mim, não, João? Tenho Você sabe que eu tenho Cuidado que eu vou lá O que você quer? Roda de porte? Tem lá Peças de passadinha lá Mano, o cara quer me ver falido, mano Se eu ir pra lá, mano Eu gasto tudo meu dinheiro Eu vou ficar suave Então vai pra lá Não, 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 não Não dá Deixa minha passadinha desse jeito aí Você tem lá umas coisinhas chatas, né? Tem Tem umas coisas meio diferenciadas É? Caraca Tem a loja lá tem umas coisas que Da onde ninguém tem Que legal, hein, mano Que top Bom, de motor tá original Ah, eu não Eu não pretendo Não, não Pelo contrário Eu já prefiro deixar A parte mecânica toda original Manter a melhor qualidade do motor E não mexer nisso Nossa, manter a melhor qualidade Parece um alemão da Volkswagen Volkswagen Hã? Deixa eu filmar o João aqui Ele tá muito jacuzão, cara Ele tá em Sorocaba Olha isso, cara Eu queria fazer uma reclamação Olha ele comendo salgadinho, cara Olha o Coca-Cola O cara me comprou Eu vou mostrar pra você Tá aqui Onde tá? Não, tá no carro Não, eu vou mostrar pra vocês, mano Eu vou mostrar o que o João fez, cara Cadê a chave do carro? Tá aqui Ó Olha, olha aqui Eu tava em promoção Você vê quando o jacuzão chega em Sorocaba Tá? Ó Ó o tanto de trádeo que o cara comprou, velho Sabe por que ele comprou esse tanto aqui? Porque tá na promoção, velho Três por dez Isso aí faz mal, viu? Mano, o que que é isso, velho? Três por cinco Ele comprou Olha o tanto de trádeo que o cara comprou, velho Você tá louco, velho Eita, caiu um aqui, ó Nossa, quase perdi um dos Você trabalha o dia inteiro com o cara E ele paga comida salgadinho pra você Cara, ó Você não reclama não Que você acabou de comer lá no outro bagulho lá Você para, tá arrombado É Harry Potter Você já andou, já foi atrás Vamos pegar o seu jeta e ir atrás da pedra filosofal? Não, não A pedra já tá ali dentro Ali pesa um Credo Ali pesa uma tonelada Olá, jovens Então, esse aqui é o jetão do Harry Harry, muito obrigado Eu que agradeço Veja aí na hora que alguém vier dirigir o carro pra você, tá bom? Fica em paz Tá bom, então Rapaziada, então Eu moro aqui no bairro Rapaziada, se inscreve, deixa o like Se você for beber, não dirija Tamo junto Obrigado, Harry Obrigado, João Obrigado, é lá o parceiro do Civic O Civic é pesado, cachorro Tamo junto 272, é nóis Falou, até o próximo vídeo Um abraço pra todo mundo Mandar Tem que mandar, né? Dix, Estoupinha e Juninho, né? Jusundi Jusundi Tem que mandar Dix, Estoupinha e Juninho Obrigado.